Magro, de olhos azuis, caramoreno, triste faixa, o mesmo de figura, esta é a história de Pocajos. A história do escritor começou aqui em Instagram. A história do escritor foi em 18 de setembro de 1765, como um dos cinco filhos do bacharel José Luís Soares de Barbosa, juiz de fora, ouvidor e posteriormente advogado, e de Dona Maria do Pocajos, descendente de família da Normânia, cujo pai era o almirano francês Gil do Pocajos, que chegou a Lisboa em 1704, para reorganizar a Marinha de Guerra Portuguesa. José de Barbosa foi juiz de fora em Castanheira e Pocos, caro que exercia durante o Sismo de Lisboa de 1755, que arrasou a cidade. Em 1765 foi nomeado ouvidor em Beja e para lá se mudou com toda a sua família, tendo regressado a Setúbal cinco anos depois. O pai vai crescer em Setúbal, o pai entretanto vai para Beja, eles deslocam-se para Beja e passado algum tempo o pai vai ser acusado de desvio de fundos públicos. Isso vai-se transtornar toda esta família. O pai vai ser preso, a mãe adoece, portanto acaba por falecer, e as crianças vão ser todas distribuídas pela família. Quando o pai regressa, ainda sem ser julgado, a situação durou 30 anos a ser resolvida, praticamente, o pai vai enviá-lo para Lisboa e ele vai para um convento jesuíde e vai ter uma educação realmente excepcional. Ele vai comunicar muito bem a língua, quer oralmente, quer pela escrita. Em 1781, com apenas 16 anos, o Carlos abandonou todos os seus estudos para se juntar ao Exército, após o amor não correspondido. Manteve-se no Exército até 15 de Setembro de 1783, data em que se mudou para Lisboa, onde foi o demitido na Escola da Marinha Real. A 14 de Abril de 1786, embarcou como oficial da Marinha para a Índia, na Nau Nossa Senhora da Vida, Sr. António Madalena, onde acabou por chegar a tenente. Em junho do mesmo ano, chegou ao Rio de Janeiro, onde acabou por ficar algum tempo ao serviço do vice-rei. Durante o seu percurso, o Carlos passou por Moçambique, em meados de 1786, e desapareceu na Índia, a 22 de Outubro do mesmo ano, onde frequentou os estudos para oficiais da Marinha, tendo acabado por ser destacado para Damão. Em 1789, no entanto, desistiu da sua posição na Marinha e dirigiu-se a Macau e, no mesmo ano, a Portugal. Ele não vai gostar particularmente de estar na Índia. Na sua passagem, como eu vos falei, para a desblocação ao Rio de Janeiro, ele identificou-se muito com a população, com o fono, com o caráter dessas pessoas, por serem soltas, porque o gajo não é uma pessoa com vida, o gajo é uma pessoa emocional, sanguínea, tudo. Ele era agitação, agitação física e mental, portanto, ele era uma pessoa extremamente hiriqueta. Então, quando chega à Índia, ele não vai gostar de lá estar e vai andar de um lado para o outro insatisfeito e diz mesmo que eles o comparam a mortes ou vivos, na escrita que faz em relação à população da Índia. Após a sua chegada a Lisboa, Pocás foi preso pela Inquisição. Na cadeia, traduziu várias obras de poetas francês e latinos, alargando o seu conhecimento sobre a escrita erudita. Na década seguinte, Pocás apaixonou-se pela Mulher do Irmão e, talvez por causa disso, teve uma das suas maiores produções literárias. Escreveu sobre o seu estilo de vida, desilusões amorosas e dificuldades financeiras. Em 1790, Pocás foi convidado a aderir à Academia de Belas Artes, ou Nova Arcádia, onde adaptou o pseudónimo Alain Sadi. A Academia publicou algumas das suas poesias sob o título de Almanac das Mousas. Contudo, passado pouco tempo, o escritor desenvolveu conflitos com os seus camaradas devido à própria instabilidade e irreverência, não se adaptando ao convencionalismo arcaico, escrevendo ferozes cháteras sobre os mesmos. No ano de 1791, foi publicada a primeira edição das Rimas, uma das suas duas publicações enquanto vivo, sendo a outra, Poesia, em 1853. A melhor coletânea da sua obra. Mostrava preocupações com a métrica, a estrutura do poema e o vocabulário, o que tornou os seus poemas verdadeiras obras-primas. A 7 de agosto de 1797, o intendente da polícia, Pina Manique, ordenou a prisão de Pocás, por ao mesmo demonstrar publicamente a sua simpatia pelos ideais que fizeram a função francesa. Foi preso, mas houve pessoas muito importantes em Portugal que intercederam em relação, portanto, a esta prisão. Nós sabemos que, nas realidades, as prisões de inquisição dão-lhe sempre um bom resultado. Às vezes, foi um fim à vida das pessoas. Então, tivemos pessoas muito importantes que intercederam e que falaram com a Igreja Católica, com o tribunal de Santa Inquisição, e que lhe disseram, com o São Paulo Físio, e lhe disseram, este homem não pode se julgar, este homem não pode acabar, portanto, ele tem uma qualidade excepcional. Então, lhe disseram por ele, e lhes disseram, sim, que estava bem, portanto, não seria julgado pelo santo ofício, mas que teria que ser na mesma castigado. Então, o castigo que lhe deram foi ele ser internado no mosteiro de São Bento, para ser reeducado. Portanto, para ver se a mentalidade dele, se as ideias dele, se alteravam. Durante este longo período de detenção, mudou o seu comportamento e começou a trabalhar seriamente como redator e tradutor. Só saiu em liberdade no último dia de 1798. Todo este processo marcou drasticamente o autor e a sua vida, acabando por influenciar muitas das suas obras. De 1799 a 1801, trabalhou sobretudo com o Frei José Mariano da Conceição Veloso, um frado brasileiro, politicamente bem associado e das boas graças de Pinho Manique, que lhe dava trabalhos com o tradutor. A partir de 1802, até a sua morte por aneurismo aos 40 anos, viu-a numa casa arrendada no bairro Alto. Morreu doente e, na miséria, foi sepultado a 21 de dezembro de 1805, num jazigo subterrâneo da Igreja Paroquial da Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa. Todas as pessoas que pediram para que transgredassem os gestos mortais, os seus encaminhados neste cemitério, vão ser transgredados para um ou outro cemitério. No caso de caixa, ninguém intercedeu, nem familiares, nem o Estado. Então, aconteceu o mesmo que aconteceram aos outros, que não foram requisitados. Os gestos mortais foram todos para dar uma fala comum. Neste momento, portanto, os gestos mortais estão juntos com outras pessoas que se encontravam de lá. Esta gravura que aqui está é a gravura mais parecida com a cara do poeta, com as feições. Porque ele, como vos disse, não teve dinheiro suficiente para comer, para viver, quanto mais mandar pintar o seu retrato. E então, houve um amigo que o pintou. O pintou e, a partir desse retrato, todos vão ver as características do poeta para esse retrato. Esta figura é a mais parecida com o poeta. Mesmo após a sua morte, Pocás continua a ser celebrado. E isso está bastante presente em todas as comerações feitas no seu pátrio Estado. Então, em 1905, deu-se o primeiro centenário de Pocás, em que se fizeram várias festas, várias missões de... Por exemplo, a ilustração portuguesa teve um número só, especialmente, produzido com a história de Pocás. Houve desfiles, portanto, na vida de Luísa Tóbi, houve todo um cenário, portanto, de festa, para comemorar, portanto, o primeiro centenário de Pocás. Em 2015, fez 250, já foi o primeiro centenário, já foi além do segundo centenário e meio, 250 anos sobre o nascimento e 210 sobre a morte deste poeta. A nossa Presidente, resolveu, então, fazer uma comemoração em grande. E, de 15 de setembro de 2015 a 15 de setembro de 2016, houve toda uma organização de evento para comemorar, portanto, estas duas datas bastante redondas. Na sua vida, contactou com diferentes contextos culturais. Esteve no Brasil, em África, na China e na Índia. Uma experiência que enriqueceu, influenciou e se refletiu nas suas obras. O seu talento explora diferentes pretendes da poesia, sátira, lídrica e até a poesia erótica. Tudo isto pode ser encontrado na Casa Pocás e Arquivo Fotográfico Médico Ribeiro, um espaço em Setúbal que se dedica a preservar e a demonstrar vida e obra deste autor. Eu sou a senhora Simões, sou a coordenadora aqui da Casa Pocás e também no Arquivo Fotográfico Médico Ribeiro. No fundo, o meu trabalho aqui é gerir um bocadinho o edifício, o espaço, também coordenar a equipa técnica, que é composta por uma técnica superior à isola, o raposo, que já vos fez a visita guiando, que está no tipo guiando ao espaço. Temos a Baira da Silva, que também nos dá apoio nas outras atividades e temos também a recensionista, a Ivoal, portanto, gira que é a equipa e também faz a gestão do espaço, inclusive, tanto a coleção do Centro de Fugumentação como o Escola Fotográfico Médico Ribeiro. E também a dinamização do espaço com performance artísticas, com toda a calibrização das atividades anuais. É uma exposição de longa duração, porque não tem aqui uma prioridade obrigatória de ser desenvolvente. É como a Casa Abriu de 2005, tinha conversado sobre o tema das sete mudas, da obra de Pocás, e agora a última é aquela que vocês veem lá embaixo, que é sobre a vida e a obra de Pocás. Portanto, é uma exposição cronológica, desde que ele nasceu, até que ele faleceu, e depois as atividades que se foram desenvolvendo para levar além do nome de Pocás, como as comemorações rocageanas, aqui na cidade, de Sula, portanto, tem essas duas vertentes. Não há uma obrigatoriedade de ser desenvolvido, mas ter que mudar. Para já, é que a exposição que está a vigorar é essa. Além da exposição temporária sobre a vida e obra de Pocás, também temos uma galeria de exposições temporárias, onde vamos recebendo os novos artistas, os novos valores, também há uma mais-valia, não só, claramente, para conhecer a Casa de Pocás, mas também para chegar a outros tipos de público e para a casa ser visitada mais vezes, porque, como já disse, a exposição de longa duração é assim mesmo o nome que é para passar o máximo tempo possível para que toda a gente possa vir visitar, mas e depois também é um museu-vivo, é uma casa-viva, com essa galeria de exposições temporárias, nós tentamos sempre ter vários públicos, portanto, desde a revista de artes clássicas, a fotografia, a escultura, entre outras coisas. Então, também, recebemos aqui também peças de teatro, que também envolvem o nome do Pocás, para trazer também outros públicos e para finalizar a casa. A casa não queremos que ela tenha uma programação distante, aceitamos sempre chegar a vários públicos e dar a conhecer também a valência da casa. O público é muito heterogêneo, portanto, vai desde os mais ouvintes até a população serrata, porque depois de sábado nós tivemos aqui a presença de um pai com duas crianças, em um menino de 12 anos, ele fez mesmo questão que eu queria vir ver a casa onde nasceu o Pocás, e ele leu a exposição toda, do princípio ao fim. Portanto, é engraçado, uma criança com 12 anos, eu estava super contente de estar aqui na casa, e ele leu a exposição. Também temos a população brasileira, porque o Pocás também é muito estourado no Brasil. Se a minha colega se descontrou, que a estátua lá de baixo, na parte do Pocás, foi uma oficina pelo povo brasileiro, que também é muito a caminhar pelo povo brasileiro. No fundo, quem nos visita a casa, bem mesmo com a perspectiva de que aqui foi a casa do Pocás, e saber um pouco mais sobre o que foi. Não temos o público específico, é para todo o público, desde os mais provenientes até à população séria. O objetivo era levar o museu, a obra do Pocás, ao público, através de pequenas redes sociais e plataformas digitais. Foi criado dentro do site do município, foi criado um núcleo, que é um museu ao seu encontro, onde, periodicamente, são mostradas obras de arte que estejam em reserva, nas reservas do Museu Municipal, com obras que estão dentro dos museus. A vez que os museus estavam portas fechadas, o objetivo foi levar ao público, a qualquer parte do mundo, através de um público, através da internet, conhecer também um pouco das obras, não só do Museu do Pocás do Pocás, mas todos os espaços museológicos da cidade. Também não esqueçam, aqui também funciona o Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro, que também fizemos o mesmo. Dentro da página do município, através da página oficial do Facebook do município, também vamos escolhendo algumas imagens do fotógrafo, para lembrar o trabalho do fotógrafo, através da sinalização de dias comemorativos, por exemplo, a Fábria Mundial do Enfermeiro, também prestámos uma homenagem a todos os enfermeiros, através das fotografias do Américo, e é assim que nós vamos também divulgando o que existe no acerto dos museus, através das plataformas digitais. Foi considerado o maior representante do arcaísmo musitano, apesar da sua fama de poeta satírico. Participou na transição entre o estilo clássico para o romântico e foi uma forte presença na literatura portuguesa do século XIX. Com o passado do tempo, o seu nome tornou-se sinónimo de contador de histórias, picantes e obscenas. No entanto, também produziu os mais belos poemas líricos, podendo ser colocado ao lado de Camelões e em Téreo de Quintal, como figuras máximas da poesia portuguesa. Além de sonhos satíricos, compôs também elegias, odes, fábulas e cantatas. A 15 de setembro, data do seu nascimento, é o Fureado Municipal de Setúbal, em homenagem a todo o contributo do poeta para a cidade e para a literatura. E esta é a história de Petrages, com todos os seus altos e baixos. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto